Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Ratera da Vida, sou o Yokai. O vídeo de hoje é um fixo em debate de fim de temporada, aqueles que eu faço quando termino a temporada. Quer dizer, termino ou não termino? Estou no fim da temporada, né? Porque a temporada acabou, né? Eu que não terminei todos os animes ainda. E essa aqui é a temporada de primavera no Japão, de 2020. E essa temporada, a gente sabe, teve muitos animes que foram parados, pausados, por causa da pandemia. Então tem muitos animes que eu, logicamente, não vi ainda. Mas eu vou falar quais estou vendo, quais estão parados, o que eu achei até o momento daqueles que estão parados, aqueles que eu terminei, o que eu achei deles, quais eu achei os melhores, que eu vi, os piores. Eles queimam lá de opinião pessoal besta, porque é a minha opinião, não que seja relevante, mas... Só pra dar o registro, né, dos animes que tiveram nessa temporada passada de primavera. Aí eu gravo a tela e vou fazendo pelo aquele chart que tem, que eu uso, que nem eu usei nos outros. E vocês acompanham comigo. A gente vai conversando sobre os animes dessa temporada aqui, e foi uma temporada boa. Foi uma temporada bacana. Mas vamos lá, pessoas. Gravando aqui. Aqui é outras coisas. O chart tá... Esse chart aqui é o da próxima. Então, summer não. Vamos pra spring. Essa temporada é de spring. Vamos começar. Kami no Tou. O anime hype shonen da temporada, né, que é basado no manhua. Eu vi o primeiro episódio, eu não gostei, eu dropei no primeiro episódio. Eu achei que ele ia ser ruim. Não achei o estilo bom, não achei a direção... Enfim, o roteiro em geral, o plot do anime não me encantou, a direção não foi boa, o traço também não era grande coisa. Podia ter coisas interessantes. Eu ouvi muito spoiler do anime, tem essa vilã que todo mundo tá falando, né, e tal. Mas eu não conheço o anime, eu não posso falar muito do anime. Eu simplesmente não gostei no primeiro episódio e larguei mão. Então, esquece. Kaguya-sama é um daqueles que eu larguei mão na outra temporada já. É um anime que eu sei que não é ruim. Mas eu não tava com espírito pra ver na época. E o que acontece? Quando você não tá com espírito pra ver na época, você dropa. E eu nunca voltei pra ver Kaguya-sama. Eu sei que ele é bom. As pessoas falam que ele é bom. Eu confio nas pessoas. Eu sei que não é um anime ruim. Eu vacilei mesmo. Eu dropei, então eu não posso estar vendo agora. Grave Pneer. Grave Pneer. É um anime que eu dropei e voltei. Isso é raro. Eu vi o primeiro episódio e eu não gostei. Eu achei forçado. Eu não gosto de It em geral. Eu achei que não ia valer a pena. Daí eu falei, ah, eu vou dar uma chance pro anime. Eu vou ver o segundo e o terceiro. Aí eu vou dropar. Acho que eu dropei no segundo e no terceiro. Eu não dropei no primeiro. Eu falei, ah, eu vou dropar isso aqui. Eu não tô afim, né? Porém, eu acabei vendo o quarto e não parei mais. Então, eu não vi o último episódio. Eu tô no penúltimo episódio ainda. Mas o que eu posso dizer desse anime? Ele é meia boca. Ele é meio termo. Ele tem alguns elementos interessantes. O poder da vilã, que é a irmã da moça, que é legal. Eu achei bacana. Que é essa moça aqui. No caso, ela também tá na mesma imagem. Idiota. Mas, enfim. A ideia, em geral, de ter um alienígena que dispersa poder, moedas ali. Essa moeda, ao ser colocada no lugar, ele dá uma habilidade específica pros pessoas. E depois faz um battle royale pra catar moeda. Sério, o anime não é grande coisa. As lutas não são grande coisa. Os personagens não são grande coisa. O Itch é interessante. Eu gostei do Itch dele. E eu não sou fã de Itch, mas o Itch é legal. Tá. Então, é um anime que vai. Tamo aí. Tamo vendo. Planned Array eu dropei na temporada passada. Então, eu não vi, logicamente. Porque era Itch. E eu não gostei do primeiro episódio. Eu achei besta. Achei forçado. Achei clichê. Achei comum. Então, eu larguei mão. O Tomy Game é um erro meu. Eu vou confessar. Eu não vi o anime. Eu vi o primeiro episódio. Eu achei que o anime não era do meu estilo. E eu acabei não pegando de volta. O Tomy Game é que nem Kaguya-sama. É um anime que provavelmente é bom. Como vocês podem ver, a nota de Kaguya-sama é 9. Então, as pessoas gostam. Provavelmente é bom mesmo. Talvez eu não goste. Porque pode ser que não bata comigo. Mas é um erro meu. Aí, o anime tem o respaldo da maioria. O respaldo das pessoas. O anime deve ter certas qualidades. Enfim, assim como o Tomy Game deve ter certas qualidades. Como eu não vi o anime, eu não posso falar. Eu dropei no primeiro episódio porque eu achei que ia ser um anime clichê. De Haran besta. E Sekai Haran besta. Então, eu falei. Ah, cara. Eu não estou afim. Quero uma coisa mais séria. Vou limitar animes. Logicamente, eu não sabia que ia ser todos cancelados. Então, eu devia ter voltado para o Tomy Game. Assim como eu voltei para a Gryffindor. Acabei não voltando. E eu sei que ficou na metade. Vai ter mais temporada. Então, talvez eu devesse viver. Erro meu. Então, desculpa. Eu não vi mesmo. Deixa eu ver que eu não sou o meu anime que eu não gosto. Eu não sou fã mesmo de cozinha, né? De anime de gourmet. Ratinã. Eu vi um primeiro episódio. Achei ruim. Esse aqui tem muito nem o que falar. É ruim mesmo. Quer dizer, é básico, né? O anime é básico. O anime é tranquilo. Não cheguei a ver. Kaku Shigoto foi o que eu cobri essa temporada. Vou falar a verdade para vocês. Eu quase dropei Kaku Shigoto. Porque Kaku Shigoto tem um humor que não me faz rir muito. Embora eu tenha cobrido ele episódio a episódio, sendo bem sincero, ele não é um anime muito bom de humor, não. Ele é um anime que, sei lá, não funciona comigo. Ele tem uma nota alta, mas não funciona comigo. Eu gostei do drama do anime. Eu vi o anime por causa do drama do anime. O que me prendia era os finais de cada episódio para saber o que tinha acontecido com o Kakushi. E o que diabos... E a Rime. E a Rime. Eu gosto da Rime. Mas, cara, Kaku Shigoto... Sério. Eu não gostei tanto, assim. Eu fiz os artigos tanto é que vocês viram que quando eu comecei a fazer artigo, quem leu os artigos... Perceberam que eu estava sendo extremamente sarcástico. Porque o anime não tem conteúdo para você conversar em artigo. Se eu for fazer um artigo falando das piadas... Fica uma descrição rotineira. Fica um copiar e colar do anime. Ia ficar uma bosta o artigo. Então eu fiz um artigo artístico. Um artigo satírico. Eu satirezei um monte. Meus artigos estão muito... Eu até falei. Eu distorci um monte de coisa. O artigo não tem nada a ver com o anime. Mas era o jeito que eu tinha. Porque eu não sou bom com esse tipo de anime. Eu gostei do anime. Eu vi o anime. Eu gostei do final. Tem uns vídeos aqui. Prova que eu gostava do anime. Mas não é o tipo de anime que me encanta. Porque eu sou mais seinen. E não encaixou com a média. Não encaixou comigo. Então outro anime eu quase dropei. Mas acabei cobrindo porque Kingdun foi hiato. Kingdun entrou em pausa. Yesterday é meu anime preferido da temporada. Não. Tirando Furuba. Fruit Basket também. É o preferido no sentido de não ser continuação. Ponto. Mas eu adoro o quanto isso é dolorido. O quanto isso é verossímil. O quanto isso é pé no chão. Tem um vídeo de Yesterday que eu fiz também. Só que eu debati mais monogamia. Porque eu acho monogamia um baita de um tiro no pé. Mas voltando. Yesterday. O Tate. É um anime muito, mas muito de relações interpessoais. Eu sei que o pessoal ficou meio casquetado com o fim. Eu não vi o fim ainda. Eu não terminei o anime. Eu tô acompanhando por fãsuber. Então episódio 10, 9. Não sei. Foi mal. Mas enfim. Até onde eu vi. Cara. É delicado. É realista. As inseguranças. As circunstâncias de cada um. As circunstâncias de cada personagem. As fragilidades. Enfim. N coisas que estão ali. Dentro da realidade. Seja o passado. Seja o presente. Seja problemas familiares. De N tipos. Seja problemas com o luto. Seja problemas com a autoestima. Ou com o azar. Yesterday. É uma slice of life. Muito agradável. Muito agradável mesmo. É o meu anime preferido da temporada. Não sendo continuação. Porque aí teria eu indo pro lado. Fruit Baskets. Que é tipo. Fruit Baskets mantém o nível. E Fruit Baskets é muito bom. É muito bom. Então. Eu fico meio que. Eu fico meio na dúvida. Entre Yesterday e Fruit Baskets. Como os dois preferidos da temporada. Eu acho que são realmente esses dois. Que eu mais gostei. Enfim. Eu vi Fruit Baskets. Eu vi Esther. E Fruit Baskets não tem muito o que falar. É a história da Tohu ali. Com o Signos do Zodíaco. Eu tenho que fazer um vídeo do Fruit Baskets. Falando isso. Porque tem um tema que eu quero debater. E cara. Muito. Muito bom cara. Muito bom mesmo. Muito bom. Fruit Baskets é. É muito. Igual o mangá. Cara. E o mangá é muito bom. E eles estão se usando uma adaptação. Muito boa. Muito sublime. A trilha sonora. O timing. Teve um momento chave. Acho que vai ter ainda. Eu não terminei também o Fruit Baskets dessa temporada. Mas vai ter um momento chave agora. Daqui a pouco. Na história. Eu estou muito curioso. Que é a metade da segunda tour. Está no episódio 14. Não lembro. Acho que eu vi até o 3 ou 12. Eu não sei. Mas. Aqui vai até o 25. Então vai ter um. Um baque inicial. Que é o baque do Akito. Akito. Acho que é Akito. E depois no 25. Acho que fecha o mangá. Então eu estou muito curioso. Como é que eles vão adaptar direitinho isso aqui. E está muito bom. Não vai ficar ruim. O Fruit Baskets é tipo. O anime foda. Esquece. Indo para frente. Princess Connector. Eu vi Princess Connector por causa do humor. Cara. Eu adorei esse humor. Eu fiz um vídeo que não saiu ainda. E vai sair. Acho que antes desse aqui. Que eu estou gravando agora. Que é o de temporada. Princess Connector. Ele me pegou muito. Por causa da despretensiosidade. De ser um anime leve. Um anime que é leve. Mas é dark. É um dark leve. É um anime bizarro. Porque quando ele é dark. Ele é dark mesmo. Ele é um anime que pega com os dois pés. Ele é mais sério que Konosuba. Ele é bem mais sério que Konosuba. O drama dele é muito mais intenso. Só que é um drama que quase não existe. Porque é um drama muito pontual. E muito localizado. É um drama bem feito. É um drama razoavelmente bem feito. Bom. Não é o drama drama. Não é que nem esses outros dois anteriores. Não é que nem o Yesterday. E o Kino e o Fruits. Mas o Princess é um bom anime. É uma boa fantasia. E os personagens dele são personagens vazios. E eu fiz um vídeo falando sobre isso. Vocês vejam o vídeo e tal. Vendo o quanto eu falei que. Os personagens dele são extremamente planos. Caricatos. E circunstanciais. Em geral. Ele tem fundo. Ele tem plot. Até tem uma é a culpa que eu tenho que fazer sobre o anime. Que ele não tem protagonista. E ele não tem plot. Mas ele tem sim protagonista e plot. Mas é aquele esquema de. O protagonista é um nada. Porque é a história que rege. E o plot é um nada. Porque a história é só o fim dela. É os dois últimos episódios. Então é isso. O anime é simplesmente um monte de pessoas. Fazendo coisas aleatórias. Na sua guilda gourmet. Na sua guilda fantástica. De mundo de Sekai. Eu acho que é Sekai. Tenho certeza. Honzuki. Cara. Honzuki foi bom. Honzuki é equivalente a Yesterday. E equivalente a Fruits. Essa temporada acho que foi até melhor que a outra. Ela foi mais mágica. Ela teve menos drama. Ela foi mais pé no chão no sentido do desenvolvimento. Ela desenvolveu muito a Mine. E principalmente o sacerdote. E Dargopiscante e o comerciante. E o amigo dela. Ficou focado na Mine no monastério. E foi muito bom ela lidando com os servos. Ela trazendo os servos pra perto dela. Ela convertendo os servos. Cuidando do orfanato. Descobrindo novas coisas sobre o mundo. Essa temporada aqui. Ela de fato consolidou muito a outra. E engrandeceu muito a outra. Então essa trinca aqui de animes. Yesterday. Fruit Basket. E Honzuki. Foram muito bons. E que bom que nenhum deles ficou em hiato. Então tivemos bons animes nessa temporada. Bons animes mesmo. E dá pra falar mais de Honzuki. Mas é só falar dos animes aqui. É que eu vi. BNA né. Brand New Animal. Eu vi. Eu achei. Bem mediano pra baixo. Foi o clichê aplicado na lata. Assim. Em toda a sua potência. Não tem nada interessante. Não tem nada de novo. Não tem nada grandioso. É um anime muito. Mas muito. Mas muito. Boring. Até tedioso mesmo. Brand New Animal. Foi o anime que eu achei o primeiro episódio fantástico. Que decaiu. No decorrer do resto. Ele teve todo um trato ali. De episódio chutado. Pra desenvolver personagem aleatório. Secundário. E a trama central. A trama de fundo. A resolução final. É bem fraca. Eu acho ele muito superior. É muito inferior. Yesterday. Só que como vocês podem ver. Yesterday deu raiva nas pessoas. Brand New Animal não. É uma nota maior. Mas cara. Isso aqui é só pra vender mesmo. É um traço mais americanizado. Mais cartunesco. E é uma trilha sonora razoável. Mas nada me encanta realmente nesse anime. O conflito é protagonista bem qualquer coisa. O desmonumento dos personagens é bem qualquer coisa. O cenário é bem qualquer coisa. O vilão é uma bosta. Então. Esse anime é bem meia boca. Eu acho que não merece o 8 não. Que esse é o 8 que tem aqui. Esse aqui. Eu acho que eu vi o primeiro episódio. Dropei. Nem lembro o que é direito. Fugou Kenji. Esquece. Não tava nem afim. Shiro Neko. Eu vi o primeiro episódio. Dropei também. Achei bem. Nem qualquer coisa. Bem bestinha. Também não tava afim. Esse Fujiko. Eu achei que não é meu estilo. Ele é um anime que não é muito da minha. Não me pegou. Não me pegou. Realmente. Eu não nem lembro o que ele trata direito. Eu dropei mesmo. Esse Shiro Neko também é. Não é bom não. Pela pra você ver que a nota dele não é muito alta. Mas eu já saquei que era o anime. Ele é um anime que tem uma vibe dramática interessante. Mas é um meio pastelão. Então larguei. A Kiro Nosoro eu não vi. Nenhuma das outras temporadas. Essa aqui também não sei. Dizem que é bom. Eu não tô acompanhando. Não tenho nenhuma ideia. Eu vi. Eu vi até onde foi. Porque é um 12 Atos que vai recontinuar. Eu gostei. Mas é aqueles animes que não é tão grande coisa. Então eu gostei por gostar. É um anime tipo BNA. É tipo pro entreter mesmo. Então é um anime minha boca. Mais divertidinho. Com uma premissa um tanto criativa. E bizarra. Que é fazer Correda Maduca. Na América. Com carros a vapor. Isso foi legal. Os episódios que lançaram foram bons. Não foram ruins não. Mas é bem qualquer coisa. É um anime bem qualquer coisa. To Haru Kaguro. Eu tô só baixando. Não tô vendo. Essa franquia inteira eu tenho que ver. Do zero. Então esquece. Eu baixo e guardo. Mas é isso. Arte foi um anime fofinho. Meio bobo. De... Da temporada. É bem fraquinho. Não é muito bom assim. Mas eu gostei um pouco do trato com os artistas. Do financiamento. Do background. Eu gostei do background de arte. Do relacionamento com a sociedade. Do machismo. Não da parte chonenei do negócio. Mas da parte mais contextual. De você ter que ter... De as pessoas morrerem. Porque doentes e tal. A época era terrível. De as pessoas ficarem doentes. De fazer arte na Capela Sistina. Capela Sistina nas capelas. Arte encomendada. Arte burguesa. E da ascensão da burguesia nessa época. Então o contexto é interessante. Eu gosto do contexto. Eu gosto da época. Os personagens é mais ou menos... Tem essa mina cozinheira aqui. Que é a nobre cozinheira. Tem o patrono dela. Que é... Tem o sensei. O mestre dela. Que é legal até. Mas é aquele anime que você vê também. Para passar o tempo. É a mesma coisa que a Parihoman. Que BNA. Só que é um pouco superior. Que a BNA. Eu acho. Bem... Eu não gosto do BNA. Foi mal. Não gosto mesmo. Sugumon me surpreendeu. Cara. Eu não gosto de Sugumon. Porque o Ash é muito forçado. E essa aqui tem muito Ash. Essa temporada. Mas o fim desse negócio. Foi bem interessante. Aquela... A dinâmica deles com... Com os... Com o próprio... Ah. Esqueci o nome dos negócios. Com... Ué. Com o Rob. Tem um nome para os protagonistas. Para os objetos. Que os objetos ganham alma. Eu nem lembro. Foi uma memória ruim. Mas é... Foi interessante. Foi interessante mesmo. Eles criaram um cenário ali. Onde eles ganham independência. Né. Esses objetos com alma. Que ganham corpo físico. Eles ganham independência. Eles criam a sua própria sociedade. A sua própria cidade. Matam deuses. E isso foi legal. E o fim foi brutal. Então. Ficou sério o anime. E quando ele ficou sério. Ele parou com a putaria. Porque o anime é meio besta. É um anime bem de rotina. De você ver mulher. Pouca roupa. E... Ou nenhuma roupa. E ficar vendo assédio. Né. Porque é um anime desse tipo. Mas eu vi. Tsugumomo. Eu tinha visto a outra temporada. Então eu acabei continuando. E... Eu gostei só dessa parte. Onde ficou sério o negócio. Onde... Os amassogues. Né. Os amassogues. Eles ganham vida. É... Bom. Ganham vida no sentido de que... O plot dos amassogues são bons. Eles ganharam um país. Né. Uma própria cidade. E o esquema da mãe do... Do... Do Quihira. Do Quihira. Não sei o nome do protagonista. A mãe do protagonista. Ele... Foi razoamente interessante. Ela morreu. Mais ou menos morreu. E eu não sei ao certo. Porque criados. Ela perdeu a sanidade. Mas... Interessante. Vai. Tsugumomo foi interessante. Dá pra levar. O Nameyoki Tecurei. Eu adorei. Eu adoro. É do mesmo cara que fez Blade. Né. Do... Eu não lembro o nome dele. Mas... Mano. A premissa desse negócio é muito boa. É... O dilema da... Nossa. Eu não lembro o nome de ninguém. Nem da protagonista. Mas enfim. O dilema da nossa protagonista loira aqui. Minami. Minami. Acho que é Minami. É bem... É a Coda Minami. É a Coda Minami. É a Minami. Tá aqui o nome dela. É a Coda Minami. O dilema dela de profissão. De relacionamento. De ascensão na vida. E descobrir-se numa carreira nova. E o processo do rádio. Aí é background. É que nem arte. Esse anime. É que nem o arte do sentido lá do anime. Não arte. Eu tô falando do anime e arte. Nossa. Essa palavra fica uma bosta pra conversar sobre ela. Mas enfim. Esse anime do Namiyo. Ele tem essa pegada de background. Onde você vê o radialismo. O que é a alma do radialismo. E o como o radialismo pode se criar. Eu fiz até um vídeo sobre ele. Brincando um pouco. Tentando brincar de fazer história. E brincar com as coisas. Que nem ela faz num dos episódios que ela faz. Aplica na rádio. Dentro do anime. E cara. É muito bom. É muito bom. É um anime meio que urbano. Aquele urbano profissional. Tipo aquele anime que é focado em jornalistas. Esse anime é profissional. Você foca numa profissão. A profissão aqui não é do restaurante. Embora tenha também toda aquela dinâmica do restaurante. Que é legal. Mas a dinâmica maior é a da rádio. E os patrocinadores. Não tem tanta profundidade no dia a dia da rádio. Mas o espírito do negócio é bom. E eu gostei bastante desse anime. Eu ainda não terminei. Falta o último episódio. E eu tô vacilando pra terminar esse negócio. A Azurlena tinha dropado. Porque eu já falei que eu não gosto desse tipo de anime. E achei uma cópia descarada do outro lá também. E o outro era melhor se não me engano. Os Minas do Barquinho lá. Que eu não lembro o nome agora. Eu esqueci o nome das coisas. Com facilidade absurda. Só não esqueci o nome ainda. Porque ele tá no Morreji. Esse show, show, battle aqui. Eu vi o primeiro episódio. Eu achei uma bosta. Que é bem genérico. É muito genérico. Genérico demais. Aí eu falei. Ah, não vou ver isso não. Não vale a pena. Pode ser até interessantezinho. Só pra passar o tempo. Mas não vou ver não. O Listeners, por mesmo motivo. E eu sei que é ruim. O Listeners parece que é uma bagunça. Do cão, assim. O roteiro dele. O desenvolvimento do anime. Parece que é bem bagunçado. Mas eu também, pelo mesmo motivo de show, show. Chachou. Chachou, battle. O Listeners eu também dropei. Primeiro episódio. Digimon Adventure eu tô acompanhando. É um anime reboot que muda muita coisa. Pra falar a verdade, eu não lembro do primeiro Digimon. Eu vi ele quando era criança na TV, né? Dublado. E eu lembro muito pouco dele. Eu não acompanho Digimon. Eu não acompanho Pokémon nem Digimon porque são franquias muito grandes. Esse é um dos animes que entrou em Yato. Mas dentre os episódios que lançaram. E lançou um quinto agora, né? Que voltou do Yato. É interessante. Interessante. É um anime bem entretenimento. Bem passatempo. Não tem nada de mais. Ele e Pokémon. Então, Pokétomoça. Que já chegou nele também. São animes bem divertidos de se ver. Tá gostoso de ver. Então, eu tô acompanhando o Digimon. Hokago Teibonichi. Essa das pescadoras. Eu vi. É aqueles animes de clube, né? Clubes aleatórios. Tipo aquele clube de umas temporadas anteriores tinha o clube de jogo. Ou outros animes tem o clube de arco e flecha. Esse aqui é das garotas fofinhas fazendo o clube de pesca. E eu achei divertidinho. Achei fofinho. Gostei. Sabe por que eu tô vendo? Porque eles aprendem. Eles ensinam a pescar. E eu meio que gosto de pescar. Então, meio pelo tema. Eu vejo ele mais pelo tema. Não tanto pelo fato de ter garotinhas mói e fofinhas pescando. Mas mais por causa do tema. É interessante. E foda-se. Eu não gosto de peixe. Nem nada. Mas eu gosto do tema. Então, esse anime é só pelo tema. Anime é passatempo também. Não tem nada de mais. Jashin Chang. Esquece. Não vi. Esse aqui é o Alva, né? Acho que é o Alva. Do Granblue. Esse Alva do Granblue eu não vi ainda. Não lançaram. Tô querendo ver. É da Djeta, né? É da Djeta. Que é o personagem. É meio que a sombra, né? Do outro personagem. Eu não sei. Certo. O jogo deve ser bom. Eu quero jogar o jogo desse negócio. Sempre fui muito curioso do jogo dele. Mas o Alva de Djeta, ela é tipo um extra, acho, do jogo. Eu não tenho certeza. Tamoyome é um anime meia boca, que eu não vi nem nada. Eu sei que é meia boca porque é um anime bem... Bem, é de esporte, tá? Não deve ser grande coisa. Um anime, um amigo meu gostou, mas eu acho que não é grande coisa. Eu não cheguei a ver o anime, eu tô falando pra falar. Mas, ó... Pra mim, já nem encantou de cara, assim. Tipo, não vou ver. Eu não sou tão fã de anime de esporte. Eu só pego algum ou outro, assim, mas... Eu não queria ver anime de esporte com um monte de mulher, porque sim, pra ganhar público... Não, não ganha. Não me ganha fácil, não. Bungo, The Alchemist. Eu vi o primeiro episódio, mas eu não terminei o primeiro episódio porque eu achei que eu não queria ver. Então, já não me encantou desde o começo. Então, esquece. Eu dropei já sem nem terminar. Não posso nem falar nada do Daninho. Ele é um dos que também cortaram, né? Não é temporada. Mas eu não tava vendo. Não faz diferença. Pokémon tá divertido. Tá tão bom quanto Pokémon pode ser. Tá legalzinho, tá legalzinho. Ele voltou também agora, né? Teve também o hiato dele. Tô vendo de novo. Tá divertido. Não sei muito o que falar de Pokémon, porque Pokémon é sempre um entretenimento básico, assim. Tipo, não tem grande coisa. É que nem Digimon, só que um pouco menos sério. Que Digimon ainda se leva mais a sério, né? Pokémon é só... É meio que comédia mesmo, e fantasia. Então, é anime pra criança. E eu sou criança. Com 30 anos nos costas. Mas eu gosto. Eu gosto de Pokémon. Tô vendo. Tô gostando bastante. Na verdade, eu adoro os episódios. Pra falar a verdade, eu gosto bastante de Pokémon. Kingdun. É o nosso anime que eu tava cobrindo. Que deu hiato. Tava bom. Mas tava me irritando com algumas coisas. Porque tava corrido, né? Kingdun tava muito rápido. Muito rápido. Acelerado demais. Eu não sei como é que é o mangá. É um épico histórico, né? A progressão do nosso... No Shin como general. A progressão do outro cara como rei. Que eu não lembro do nome também. É bacana Kingdun, cara. É bacana pra caramba. E pena que tá em ato, né? Não sei se vai voltar ou quando vai voltar. E essa temporada, assim... Eu nem sei que anime que eu vou cobrir essa temporada. Porque Kingdun ficou em aberto. Eu não quero me encavalar com outros animes. Shinsakura Tensei eu vi, acho que... Um terço do episódio eu dropei. Porque eu sabia que ia ser já o anime. Eu saquei o anime. A direção era ruim. A arte era ruim. Então eu dropei. Achei bom. Kitsu alguma coisa. Eu acho que eu vi um pouquinho também. Dropei antes de terminar. É, eu não gostei da premissa do anime também. Achei meio besta. Então eu já dropei. Gautokuryou é aquele anime que, tipo... Eu gosto pra caramba do antecessor dele. Que eu não lembro o nome agora. Que é aquele da... Que era só piada. Ai, meu. É Team Epic. Team Epic é hilário. Eu adoro Team Epic. Cara, pop Team Epic. É muito bom o pop Team Epic. Mas Gau... Não é ruim, cara. Não é ruim. Só que é nonsense, né? Anime nonsense. Anime é pra você... Rir porque é extremamente imbecil. Ou extremamente sem noção. E eu olhei, assim... Eu vi o primeiro episódio inteiro. Vi o live action no negócio. E eu falei... Ah, cara... Talvez. Mas acabei não vendo mais. Então eu não posso falar. De certo que o anime é divertido. Eu parei. Eu achei... Bem... É aquele tipo de anime que você tem que ter... Um pouco de estômago pra ver. Porque ele é nada com nada. Então, nada com nada... É que nem Prince Sconect um pouco. Porque a Prince Sconect também é nada com nada. Metade dele, pelo menos. Então eu falei... Ah, não vou ver esse anime não, cara. Não vou gastar tempo com esse anime não. Ver outras coisas. Vejo animes que estão atrasados. Tô em muito clube pra ver. Então deixa quieto. Zenozard eu não vi. Então não sei. Shadowverse eu não vi. Mas provavelmente não é grande coisa. Major eu não posso ver. Porque não tem como. Sem chance. Não toco pena a série. Breakers. Breakers eu dropei na primeira temporada. Achei ruim demais o primeiro episódio. Nem lembro direito. Zoids eu não vi. Mas é... Bom... Não pode falar nada dos olhos. Vocês não tem a mesma ideia. A3 eu não manjo. O Idolish não é meu estilo. Argonavis não me cativa. Também não vi. Yu-Gi-Oh! Não dá pra ver. Porque é que nem Pokémon. Deve ser legalzinho. Mas não tô vendo. Esse aqui do Olympia Kiklus. Foi legal. Até onde foi, né? Porque ele parou. Ele é original esse anime. É bem diferente. É bem diferente. Porque tanto que você vê que ele é de massinha, né? Ele é stop motion. E... Eu acho que não tem história. O negócio é zoeira. É só esse personagem estranho fazendo um monte de besteira. Mas é. É um short form. É divertidinho. É legalzinho de ver. É bacaninha. Então... Tô acompanhando. Tô acompanhando. Quando terminar de lançar, né? Mas... É bem anime qualquer coisa também. É bem qualquer coisa. Otanuke eu não vi. Não mesmo. A Satira eu vi o primeiro episódio. Eu achei que era um anime que até dava pra ver, cara. Mas eu não continuei, não. Acho que eu vi o segundo também. Mas anime muito... Qualquer coisa também. Não sei nem o que falar dele. Main Dream não é meu estilo. Comata de Chants era o cara bom. Não acabei não vendo. E também isso tem em inglês. Então eu acabei não vendo mesmo. Procure esquece. Eu não vejo Procure. Não porque eu não gosto. É porque eu não conheço nada também. É uma fraquia enorme. É gigantesca. Não quero nem chegar perto. Porque é longo demais. Essa aqui não manjo. Semiva não assiste a... Nem sei como aconteceu com o anime. Não tem medo de se dropar ou não. Se parou ou não. Galgakua não vi. Não manjo. Short Farm também. Card Fighter não. Bakugan também não vi. Esses animes são mais infantis. Searou também não. Tomika também não. Nem se eu de baixo esses negócios pela verdade. Eu Kaiowate é a Antigueira. Já tá longe. Enquanto tem isso também não vejo. Moto não. Não também. No Subeteuá. Anoio No Subeteuá não. Puzzle Dragon não. Kaiowate infantil. Não é porque eu tenho algum contra infantil. Eu adoro infantil. O problema é que eu não sei onde baixa. Eu nem cheguei... Não é uma coisa que chega fácil. Então você tem que ter atrás direto no inglês, eu acho. Porque nem site de rebote não parece o anime. Se não aparece site de rebote e eu não tenho interesse inicial no anime, eu acabo andando atrás. Mauaro Manaus. Tipo Pingo. Pingo e eu ia atrás mesmo que eu não tenho lugar nenhum. Porque eu adoro Pingo. Hashimon também não manjo. Goal Master não. Oyasa não. Essas animes são legais em geral. São animes mais infantis, mas não são ruins. Michiko Anko. Pokalolis não. Yoshiri não. Noriko não. Neko não. Awari não. O Awashimon não. Origanata. Enfim. Deixa eu ver quanto tempo tem vídeo. Tá. Tá na média. Mas enfim. Esses animes em geral são animes difíceis de achar. Que você tem que realmente correr atrás. São animes bem, mas bem entretenimento. Mas bem infantil. É isso. Em geral é isso. Tem o Gastinho da Shell 2040 alguma coisa. 45 eu acho. Que passou no Netflix que eu vi dois episódios. E eu achei uma bosta. Eu achei um desrespeito com o Gastinho da Shell. E eu não dropei. Porque eu vou ver aquilo ainda. Mas eu não tá aqui. Não tá no chart. Então eu não posso falar dele. Mas não vou dropar. Mas o anime que me doeu o fígado. Quando eu vi. Porque eu sou fã de Gastinho da Shell. Eu sou meio fã de Gastinho da Shell. Mas é outra história. Mas voltando aqui. Para os melhores animes da temporada. Kiklus é uma grande coisa. Não é uma bosta. Os destaques vão ficar naquela fileira lá de cima. Porque sério. Eu vi pouco anime. Eu não posso falar dos que não terminaram. Pokémon é legal. Um dos destaques vai para a fantasia. Pokémon fantasia. De fantasia é Pokémon melhor. Pokémon tá ganhando. Tá ganhando o Digimon. Kingdun não vai falar nada dele. Halkagotable não dá pra falar nada. Digimon tá legal. Mas não chega aos pés de Pokémon. Sendo sincero. O Pokémon tá melhor. Tá melhor. Namiyo não dá pra falar muito. Anime bom. Por causa. Vai. Vou ficar com o Namiyo por causa do cenário. Por causa do contexto. Eu gostei bastante. Então vai ser um dos melhores de contexto de cenário. Arte também entrando nesse ramo. De fim impactante. Tutsugomo entra até. Mas eu não posso eleger Tutsugomo. Porque eu já não sou muito fã das coisas gerais. Da estrutura geral do anime. BNA. Eu não vou elogiar. Sinto muito. Mas eu não gostei de BNA. E aqui a fileira. Onde são os animes que eu mais gostei. Literalmente são esses quatro. Então o meu preferido destaque de não continuação é Yesterday. Com certeza. Meu anime preferido que não de continuação. Por ter continuação. Ronzouki e Fruits acabam em equilíbrio. É difícil eu escolher um melhor. Na verdade da verdade. Eu vou deixar os três meio que empatados dessa vez. Porque talvez com um pouquinho de vantagem para Fruits Basket. Por causa da nostalgia do mangá. Mas Ronzouki foi um pouco mais melhor na estrutura narrativa. Na estrutura do cenário. E no desenvolvimento de personagem. Também para eu não conhecer. E Yesterday. Porque Yesterday é original. E eu não conhecia. E me impactou bastante. Eu ainda não terminei. Mas eu tenho certeza que eu vou gostar. Porque eu não sou o frescurento. Então com certeza o destaque vai para Fruits Basket. Yesterday. E Ronzouki. Prisconect. Por causa que foi o mais divertido. Que eu mais ri. E o fantasia junto com o pokémon. Mais gostoso de ver. E a primeira fantasia dark. Assim que não parece que é dark. E é dark. E funciona muito bem. Então é isso. E por tabela. O Kakushigoto. Que fica ali também. Junto com o Prisconect. Como terceiro colocado. Ou quarto colocado. Dos animes que eu mais gostei. E os outros eu acabei dropando um monte aqui. Tem o Grifnir. Que é meia boca. Qualquer coisa. Então vai ficar entre meia boca. Não tem nenhum anime grandiosamente ruim. Nem os parados. Tem os que me decepcionaram. Que infelizmente. Kakushigoto e Kingdun. Não me levaram muito. Entre outros. Grifnir também é qualquer coisa. Então é isso. Ficou animes muito distantes. Ficou animes que eu gostei bastante. E animes que estão ali. Porque eu estou vendo. E é isso. Então essa temporada acaba desse jeito. Destaque mesmo. Vou dar. O Tsugomo realmente merece um pequeno destaque. Por causa do fim dele. Foi interessante. E o Namio eu não consegui levar ele a um patamar muito grande. Embora eu ame a Minari. Eu amo a Minari. A Minari é divertidíssima. Tá. Eu vou deixar a Namio como um dos animes destaque também. Então é essa a minha temporada. O resto é meio anime de anime. Anime por ser anime. E é isso. Vou cortar aqui. Desculpa por ficar um pouco mais longo do que eu imaginava que fosse ficar. Eu devia ter ficado mais curtido. Ainda mais quanto o anime yato. Falei demais em vários animes. E não tem nenhum shonen nessa temporada. Que desespero. Na temporada que vem também não tem shonen. Tem pouco shonen. Só tem anime mais. Mas essa foi a temporada do Slice of Life. A temporada dos animes de dia a dia. E bons animes de dia a dia. Uns de fantasia também. Mas nenhum shonen. Que é o shonen é o coreano lá. Mas enfim. Essa temporada não teve nenhum shonen. Faz parte. É isso pessoas. Até mais. Obrigado por me ouvirem. E até o próximo roteiro de temporada. Da próxima temporada. Que acontece a cada temporada. Porque enfim. Se sabe. Falou aí pessoal.